O Conselho Regional de Farmácia da Bahia interditou três estabelecimentos em Ilhéus durante uma fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária. Em um deles foram encontradas até fezes de ratos no local onde há armazenagem dos medicamentos. Outros dois tinham remédios fora do prazo de validade e certidões ou avaraz vencidos. Um armário para remédios controlados chegou a ser lacrado porque não tinha presença de farmacêutico no estabelecimento. O flagrante foi realizado na inspeção que visitou sete farmácias da cidade ontem. O presidente do Conselho Regional, CRF, informou que ações semelhantes devem ocorrer em outras cidades no Estado.